Oi, oi, meu povo! Bom dia! Como vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já estou aqui no galinheiro, já estou cuidando das nossas galinhas. Vocês viram aí, né? Como é que o galo Marcelo tá bonitão, gente? É bonito demais esse galo, viu? Minhas belas estão lindas, graças a Deus. Eu espero muito que vocês também estejam bem aí, como nós estamos, tá bom? Mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui gravando e vai ser um dia bem diferente, que hoje nós vamos fazer uma coisa diferente ali, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Não saia desse vídeo, que você vai gostar muito desse vídeo de hoje, tá bom? Você aí que tá com saudade dos nossos vídeos lá no fogão a lenha, fica aí ligado, porque hoje vocês vão ver lá o que vai acontecer daqui a pouco. Mas primeiro eu tenho que cuidar aqui das minhas belas, né? Elas estão bem, graças a Deus. Todas bem, o galo, tá todo mundo bem. Gente, hoje eu demorei tanto no galinheiro, tô chegando aqui agora. E já tô aqui começando a dar um jeito aqui no fogão, olha pra vocês verem como é que tá aí, ó. Eu comecei a dar um jeito. Tinha tantos serviços lá no galinheiro que eu não consegui nem filmar quase lá pra vocês não, mostrar não. Aí agora eu vou dar um jeito aqui no fogão, porque hoje eu trouxe o café, gente. E hoje eu vou torrar esse café aqui, se Deus quiser. Eu soquei ele lá em casa e ainda vou soprar ele ainda, porque tá cheio ainda dos negocinhos lá do café. Tem que soprar. Tô ajeitando aqui já o fogão a lenha pra mim poder torrar ele. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, o café como é que ficou, tá vendo? Eu tirei aquela partinha de fora dela, aquela partinha colorida, vermelha e amarela. E deixei só a parte de dentro, que era mais fininha, pra ficar mais fácil pra mim socar lá em casa. Porque eu não tenho as máquinas, né, de tirar essa casca, de baber. Então, pra mim, assim era melhor. Aí eu soquei lá, ó, agora nós vamos soprar isso aqui, tá vendo? E vamos torrar. Ó como é que é bonito. Gente, vocês não acreditam que não tá dando certo. A nossa peneira, olha pra vocês verem, ela é grossa, tá vendo? E nós achamos que ia dar. Aí agora, agora não vai dar certo hoje. Nós vamos ter que deixar pra outro vídeo. Eu vou, eu vou passar aqui só os grossos, né, porque cai muito. Tem uns que é mais fininho, ó, tem uns mais pequenininho, tem uns maiorzinho. Aí os maiorzinho fica, mas os pequenininhos caem no chão. Aí nós vamos ver aqui o que que faz, mas não vai dar pra mim entorrar hoje. Infelizmente, não vai dar. E aí, gente? Paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Tudo na paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, né, na chácara. Muito serviço já. Hoje já moímos as plantas, já capinamos um bocado, né? E tamo aí. E agora a tarde, depois do almoço, a gente vai continuar aqui a nossa serviço de capina, né? E algumas outras coisas que a gente tem pra fazer, tá bom? Acompanha a gente aí até no final desse vídeo, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Ó, gente, eu passei uma vez. Aí ficou, olha pra vocês verem como é que fica aí, ó. Os pequenininhos, tá vendo? Passa tudo, fica aí, ó. Passa na peneira. Nós estamos tentando aqui ainda. Vai que consegue fazer hoje ainda, né? Vamos ver se nós conseguimos. A saga do café, meu Deus. Coloquei esse pano aí pra ficar mais fácil. Tem um pano de café ainda, Nilo. Tem. Bem que lá em casa eu tinha uma peneirinha fininha, mas só que eu esqueci de trazer. Da próxima vez eu não vou esquecer mais. Eu preciso fazer igual aqui, meu irmão. Vou pra lá. Tchau. 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 A peneira é grossa, Ju? É! Demais. A preta tem peneira mais fina lá. Ah, aonde você fala? Aida no barrageço. Quem preta? É. Ah, já. Tem uma maior e uma menor. Nós estamos aqui bem sofrendo com esse negócio. É, essa ai vaza Vaza demais? Tem que ser tipo aquela de... Que só usa pra... Corante, né? É Mas acho que já tá dando, aqui tá quase terminando já, né amor? Tô freno, mas tá dando Chegou a água lá pra você, Jô? Não Parece que não veio não, né? Ela pra mim de seda, ela tava aí É Só até abrir as torneias de reisinha ali Ficava fraca, machinha É Agora depois de um tempo, tá embora Você viu a ventania? Tá vendo, Jadu? Tá com o joelhão assim, ó Foi Pô, pra mim deixa tonta demais Eu fico, mas nunca vou desmaiar É Os dois ali, o outro tá calado É Estava... Estava... Sobrando lá também Ah... Entrando agarrado na fava É A minha eu terminei de catar agora Mas o... 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 É É É... 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 O... 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 É... Agora, amor, é só pegar... O... 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 Passar mais duas vezes, tá bom O... 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 Café, ele dá as bandinhas É... E essas bandinhas, passa tudo Se não... É Não sei se foi eu que toquei demais Mas passa eu também Acho que não Acho que dá pelo menos uns dois quilos daquilo Acho que não rende muito não Pelo tanto que a gente Mas na hora que ele... Que ele... Que torrar ele rende Rende mais Rende, eu trouxe essa panela aí mesmo Acho que eu vou ter que passar de duas vezes nela Que ela vinde... Ela incha o café É... Gostoso, meu pai Ó, gente, tivemos que chamar ajuda aí, ó De irmã preta, tá vendo? É... Ó, ela tinha a peneira lá, ó Ó, a peneira boa E é essa aí, ó Ai, amor Agora o negócio sai Agora vai sair que ela vai tá cheirando, viu? Ó, de torrar Agora sai Eu já tava triste já Com a outra peneira É... Eu acho que esse aqui já tá bom, irmã Tá, irmão? É os pequenininhos Eu também não tenho problema Eu, aquele que ia, de... É ó... Eu nem mezer 저 que fazendo Tá bom né? Música... Enfim... Enfim... Então, eu Assistant Coach Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma